Bem-vindos ao Portal de Notícias. Chester Bennington, vocalista da banda Linkin Park, cometeu suicídio na última quarta-feira, dia 20. Sua morte deixou muita gente chocada, e diversos famosos se pronunciaram sobre a perda deste grande talento. Na manhã desta segunda-feira, dia 24, os integrantes da banda fizeram um pronunciamento sobre a morte de Chester, e ainda divulgaram um site feito para a memória do cantor, e também para a prevenção do suicídio. Em seguida, vou ler o comunicado feito pela banda na íntegra. Abre aspas. Querido Chester, nossos corações estão despedaçados. As fortes ondas de luto e negação estão levando a nossa família enquanto ficamos apertados com o que aconteceu. Você tocou tantas vidas, talvez até mais do que você tinha conhecimento. Nos últimos dias, vimos um enorme apoio e amor, tanto do público como o privado, de todo lugar do mundo. Talinda e família reconhecem isso, e querem que o mundo saiba que você foi o melhor marido, filho e pai, e que a família nunca ficará completa sem você. Falando dos anos que passamos junto com você, sua animação era contagiosa. Sua ausência deixou um buraco que nunca poderá ser preenchido. Uma voz barulhenta, engraçada, ambiciosa, criativa, gentil e generosa está faltando no quarto. Estamos tentando nos lembrar que os demônios que tiraram você de nós foram sempre parte do negócio. Afinal, foi o modo como você cantava sobre esses demônios que fez com que todos se apaixonassem por você. Você colocou amostras sem medo e, fazendo isso, nos uniu e nos ensinou a ser mais humanos. Você tem o maior coração e sabia como usá-lo. Nosso amor em fazer e apresentar música é inextinguível. Enquanto ainda não sabemos onde o futuro nos levará, nós sabemos que cada uma de nossas vidas foi melhor com você. Obrigado por esse presente. Nós te amamos e sentimos muito a sua falta. Até nos vermos novamente. Link em parque. Segundo informações do jornal Independent, a polícia de Los Angeles, nos Estados Unidos, confirmou que a causa da morte foi um enforcamento. Uma garrafa de bebida quase vazia foi encontrada em seu quarto, mas não havia nenhuma droga. Nenhuma nota de suicídio foi encontrada. Ainda marcarão uma autópsia no corpo. Lembrando que Chester Bennington era muito amigo do, também vocalista da banda All Slave, Chris Cornell, que também cometeu suicídio há alguns dias atrás. Chester chegou a cantar no velório do amigo, que foi sepultado em Los Angeles. Obrigado e até a próxima notícia. Tchau!